Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio e hoje vou falar de alguns métodos cirúrgicos de correção da doença de hiperronina. Lembre-se, caso tenha dúvidas, deixe aqui nos comentários. Os tratamentos clínicos, ou seja, não cirúrgicos, eles variam desde comprimidos, injetáveis, injeções na placa, terapias com ondas de choque, terapias fisioterápicas, com extensores, com bombas de vácuo. Todo esse conjunto de terapia, de tratamento clínico, ele pode estar isolado ou associado. Esta variedade de opções de tratamentos clínicos, elas visam ajudar o corpo a estabilizar a fibrose, estabilizar a inflamação e deixar a menor curvatura, a menor deformidade possível. Se essa menor curvatura, menor deformidade, ela estabilizou pelo menos por três ou seis meses e não esteja afetando a capacidade penetrativa e a funcionalidade do pênis, ou seja, penetra apesar de curva, no movimento não escapa com facilidade e o quadro se estabilizou. Nessa condição, não há uma indicação formal de tratamento cirúrgico. Como a fibrose no pênis, ou também chamada doença de perruí, ela tem uma tendência a progredir ao longo da vida, ela pode estabilizar, mas nada impede de surgirem outras placas, outros pontos de fibrose ou a fibrose resistente ampliar, aumentar. Essa tendência progressiva das fibroses é um fato. Ela pode ser mais rápida ou pode demorar para progredir. Na evolução das fibroses, quando ocorre a dificuldade da penetração, ou mesmo que ajude com a mão, penetre, mas no movimento existe uma tendência a escapar, eu digo que essa condição funcional não está boa e uma avaliação é necessária para se definir uma necessidade eventual do tratamento cirúrgico. O objetivo, se corrigir uma curvatura periana, é oferecer capacidade funcional, ou seja, capacidade penetrativa e no movimento não ficar escapando com facilidade. O tratamento cirúrgico, ele tem várias opções de métodos que podem ser empregados. A particularização de qual método será mais indicada vai depender de uma avaliação presencial, avaliando a sua curvatura, a sua deformidade, uma deformidade em termos de curvatura, acompanhada ou não de afinamentos, acompanhada ou não de perda de resistência vertical. Então, toda essa avaliação, ela vai ajudar o cirurgião e o especialista na doença de peroni a julgar qual o melhor método a ser empregado e se há indicação do tratamento cirúrgico. O pênis curva, porque um dos lados passou a esticar menos que o outro lado. Então, ele curva para o lado que perdeu elasticidade. Geralmente, o lado doente é o lado menor, o lado que perdeu elasticidade. Para alinhar esse pênis, nós temos uma alternativa, que é o tratamento cirúrgico no lado longo. O tratamento cirúrgico no lado longo, ele vai diminuir esse lado para ficar do tamanho do cúrgico. Consequentemente, vai ter redução do tamanho do pênis. Você vai ter uma redução pela fibrose, que fez ele curvar, associada a uma redução da cirurgia. Porém, esse método de redução do lado longo, ele não está indicado quando o pênis tem afinamento. Então, o pênis vem, afina, nesse afinamento, esse método de redução para alinhar, ele não corrige o afinamento. Então, esse método não está indicado quando existe afinamento importantes, porque ele não corrige o afinamento. E no local do afinamento, pode ser um ponto de dificuldade de firmeza vertical. E, portanto, não justifica só alinhar e não oferecer a resistência vertical. O fato de alinhar somente o pênis não dá garantia de firmeza vertical. Então, se o paciente tem um problema de fluxo sanguíneo dentro do pênis, por exemplo, os fluxos no exame pré-operatório, eles estão deficitados. Ou se ele tem uma fibrose circunferencial que não gera firmeza vertical, não basta apenas alinhar o pênis. Ele vai precisar de um complemento de rigidez vertical. Nesse caso, nós temos que cogitar o implante da prótese peniana. Porém, o implante da prótese peniana, a função do implante é dar complemento de rigidez vertical. Ela não corrige o afinamento e não corrige o tamanho do pênis. Então, o fundamental é que o planejamento pré-operatório, conhecendo a deformidade, conhecendo o tamanho do pênis, conhecendo se tem afinamento ou não, a escolha do método e também a escolha se deve, no mesmo ato, fazer o implante da prótese peniana ou não. Isso tem que ser determinado no pré-operatório. para que não se faça apenas um alinhamento, sendo que não vai ter resistência vertical e, portanto, não bastou só alinhar para dar uma funcionalidade penetrativa e no movimento não ficar escapando. O outro método para se corrigir o pênis é focar o lado menor, que, no geral, é a preferência dos pacientes. Por quê? Porque esse método que foca o lado menor visa alinhar o pênis alongando o lado que retraiu. Então, esses métodos envolvem incisões de relaxamento com ou sem a utilização de enxergo. Os métodos de incisões que produzem defeitos pequenos podem não precisar de enxergo. Os métodos que fazem incisões únicas, às vezes, com defeitos grandes, muitas vezes precisam da associação de enxergos. Porém, o fundamental é estabelecer qual método vai ser utilizado. É o método de redução do lado longo ou de alongamento do lado curto. O do alongamento do lado curto geralmente são reservados para curvaturas mais acentuadas. Por quê? Quanto maior a curvatura, maior foi a redução. Veja, o pênis um pouco curvo reduziu pouco, muito curvo reduziu muito. Então, curvaturas acentuadas precisa trabalhar o lado menor. Outra indicação do método para expansão tecidual, que é o caso de fazer expandir o lado menor ou expandir as áreas de afinamento. O pênis que vem afinou um afinamento localizado, um afinamento difuso ele precisa expandir nesse sentido. Nesse sentido. E o pênis que retraiu precisa se expandir nesse sentido. Então, o tipo de corte, o tipo de incisão, a direção da incisão, o tamanho dos cortes vai muito de encontro ao tipo de cada deformidade e o tipo de fibrose, calcificado ou não calcificado, tem que retirar a calcificação, não tem que retirar a calcificação, tem que fazer múltiplas incisões para criar defeitos menores e evitar o enxergo, pode ser melhor em alguns casos. Ou uma incisão única com utilização de enxergo, em alguns casos pode estar indicado. Agora, este método ele está mais em encontro ao que o paciente deseja, tentar recuperar o tamanho. Porém, ele sozinho não oferece complementos de rigidez vertical. Também precisa no pré-operatório, através de uma avaliação funcional de teste de ereção, de ultrassom com bopler, determinar se além do alinhamento com alongamento, com recuperação de tamanho do limite dos nervos, se há necessidade ou não de fazer o implante da prótese peniana. O implante da prótese peniana não é para corrigir curvatura, não é para recuperar tamanho, não é para recuperar calibre, é para dar complemento de firmeza vertical. Portanto, as cirurgias para recuperar tamanho, recuperar calibre, são as cirurgias das fibroses e não o implante de própria medida. Agora, o que é importante? Tem uma redução significativa do tamanho do pênis, tem um afinamento, tem uma curvatura acentuada, eu tenho que tratar essas fibroses para que permita eu colocar o implante de maior tamanho e maior calibre para que eu tenha melhor resistência vertical e um pênis com melhor funcionalidade. Agora eu vou falar dos métodos que visam aumentar todos os lados do pênis. eu não falei que uma deformidade no pênis pode ser só por um encurtamento, mas vou te dizer uma situação que não é invariável de acontecer e vocês vão entender. se você desenvolve uma placa desse lado, está desenvolvendo uma placa desse lado e ele está curvando e paralelamente está desenvolvendo uma placa do outro lado, a curvatura não vai ser acentuada e o pênis ficará cada vez menor, mais curto e não necessariamente curto. Vou explicar novamente. Na estrutura do pênis você pode ter perda de elasticidade de um lado, mas também pode ter do outro que compensa e aí o pênis vai reduzindo de tamanho e às vezes nem curto fica ou fica pouco curto, mas às custas de uma perda significativa do tamanho. O que é fundamental no planejamento cirúrgico? Não somente se basear um grau de curvatura. Às vezes tem uma curvatura pequena, por quê? Porque perdeu muito desse lado e perdeu muito desse lado. Quase não curvou, mas o pênis reduziu quatro centímetros. Então, eu não posso, nesse caso, pensar só em corrigir a curvatura, tem que corrigir a redução drástica do tamanho de perigo. Então, esse diagnóstico no pré-operatório, com avaliação funcional, induzindo a ereção, conversando com o paciente, avaliando o grau de curvatura, avaliando a percepção do quanto de perda o paciente experimentou, avaliando se afinou num ponto, afinou no pênis como um todo, é que vai determinar eventualmente a necessidade de se alongar todos os lados. O que que é isso? Os cortes de relaxamento não vai ser feito só no lado curto, vai ser feito no lado longo também. Por quê? Porque diminuiu os dois e com isso eu vou trabalhar todos os lados. Pra permitir o quê? O melhor alongamento, a melhor recuperação do tamanho no limite dos nervos, no limite possível. Os nervos que ficam sobre o pênis e dão a sensidade na glândula é o limite do possível. Isso é só vou ver e verificar no intraoperatório. Porém, o planejamento de se alongar todos os lados do pênis deve ser feito no pré-operatório, na avaliação presencial, no teste de seleção induzido, fármaco induzido, associado a ultrassomografia e associado de avaliação com o paciente do quanto de percepção de perda que ele teve. Esse tratamento de todos os lados ele visa recuperar o tamanho no limite dos nervos, mas também recuperar o calibre onde afinou. Então, o modelo de incisão, o método de incisão, ele pode ser nesse sentido pra alongar assim e pode ser nesse sentido pra largar. essa combinação de incisões é que vai determinar o máximo de recuperação do tamanho e que será determinado no intraoperatório limitado pelo tamanho dos nervos e da uretra. Chegando nesse limite, esse procedimento de alongar todos os lados são casos onde o pênis tem uma fibrose difusa, perdeu boa firmeza vertical e precisa também do implante da prótese peniana pra oferecer complemento de firmeza vertical. Portanto, a decisão de alongar o lado curto, diminuir o longo ou alongar todos os lados ela deve ser feita no pré-operatório numa avaliação funcional com teste de ereção ultrassonografia. Primeiro, saber se tem indicação cirúrgica. A indicação cirúrgica é quando o pênis deixa de ser funcional. Não é uma indicação de estética pura. O que é o pênis ter deixado de ser funcional? Perdeu a capacidade penetrativa ou se penetra e escapa com facilidade? Determinou a indicação cirúrgica. Qual lado nós vamos intervir? O lado curto é um metro. O lado longo é outro metro. Afinou é um metro. diminuiu e afinou todos os lados é um metro de alongar todos os lados. Em qualquer um desses métodos a questão é além de corrigir a deformidade eu preciso ou não preciso do implante da prótese peniana? Vai depender das condições da fibrose da profundidade da fibrose de fluxos sanguíneos que são determinados no pré-operatório. Há casos que pode só alinhar e não precisa da prótese. Há casos que além de alinhar e alongar e tratar o afinamento também precisa da prótese para dar complemento de firmeza vertical. Como vocês puderam verificar não existe um único método uma única técnica. muitas vezes existe uma associação de métodos associação de técnicas e isso o cirurgião precisa estar familiarizado com todas essas técnicas e familiarizado em avaliar o pênis no pré-operatório funcionalmente para fazer a melhor escolha para cada caso para se aumentar a possibilidade de sucesso. Sucesso esse que deve ser medido na forma de alinhamento e recuperação da funcionalidade penetrativa e no movimento não ficar escapando com facilidade. Se você ainda tem dúvidas sobre os métodos existentes para corrigir curvaturas e afinamentos sinta-se livre para colocá-las aqui no comentário. será um prazer respondê-las. Conte comigo. Estamos juntos. a próxima. Tchau. 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 Tchau.